A vítima, uma jovem de 20 anos, foi abordada nesse trecho da avenida Frânio de Azevedo, no bairro Linda. Ela estava sozinha quando o suspeito se aproximou. A estudante seguia aqui pela avenida Frânio de Azevedo, onde estuda. Ela ia em direção à universidade, quando foi abordada pelo homem. Ele estava em uma moto e teria perguntado as horas. Quando a jovem respondeu, foi segurada pelo braço e o homem teria começado a praticar gestos obscenos na frente dela. Bastante assustada, a jovem conseguiu correr. O suspeito fugiu de moto. Minutos depois, acabou preso, graças ao auxílio das câmeras de segurança que registraram imagens dele. A esposa do homem também acabou na delegacia, porque tentou esconder o companheiro. A PM teve acesso a essas imagens. O homem usa uma calça jeans e uma jaqueta. Está de capacete em uma moto de cor branca. Na casa do suspeito, a mulher dele, uma jovem de 23 anos, teria tentado esconder as roupas que o marido usava quando atacou a vítima. A mulher também foi parar na delegacia. A polícia ainda encontrou na casa um revólver calibre .38. Edivânia está assustada. Ela trabalha em uma residência que fica na avenida em que a jovem foi surpreendida pelo suspeito. Meu marido me deixa lá em cima, porque não pode vir até aqui. Aí eu fico morrendo de medo, porque não tem muito movimento aqui, não tem muito trânsito de pessoas. Ao entrar e sair de casa, Ana Maria também tem adotado medidas que ela considera simples, mas garantem um pouco mais de segurança. Tento passar primeiro, apesar que não é todo, às vezes que a gente faz isso, mas eu tento dar uma olhada. Mas mesmo assim é complicado, porque eles são muito ágeis. Olha o que você veja até em cima. Depois de registrar o boletim de ocorrência, a vítima foi liberada. Em agosto, pelo menos três casos de estupro e tentativa de estupro em que as vítimas são abordadas por suspeitos em veículos foram registrados em Uberaba.